Falando sobre o caso da motorista de aplicativos que desapareceu em Divinópolis no último dia 9 de setembro, a Sheila Angeles. A polícia civil confirmou na tarde de ontem deste domingo que o corpo encontrado em estado avançado de decomposição em uma estrada vicinal de Marilândia, distrito de Itapecerica, é realmente de Sheila Angeles de Almeida, motorista de aplicativo de 36 anos. A identificação foi realizada por meio de exame de odontologia legal realizado pelo Instituto Médico Legal em Belo Horizonte. Na última quarta-feira, dia 4, a polícia informou que o suspeito Rafael Monteiro de Sena, preso junto com a namorada no Rio de Janeiro, confessou que matou a motorista. Sheila foi agredida, estrangulada e ainda esfaqueada nas costas por Rafael. O delegado contou que o suspeito atraiu Sheila até o local onde ela foi morta. Segundo Wesley, Rafael chegou a solicitar o serviço da motorista horas antes de cometer o crime. Após matar a motorista, Rafael e a namorada dele abandonaram o corpo de Sheila em Itapecerica e seguiram para o Rio de Janeiro. Durante o trajeto, ele chegou a usar o cartão bancário de Sheila para pagar algumas compras.